Dingobles, dingobles, dinga, dingobles A gravidade zero chegou pra dominar minha vida Carregou o jogo, eu estou todo lagado Então, PK-XD, né? O que a gente pode fazer nesse universo? Eu, não sei muito bem, além de jogar minigames E ficar ricasso igual eu ali, ó Vou fazer uma corridinha Uma corrida zoada, tá bom? Uma corrida, uma corridinha Aqui, ó, Vraus Vambora, aí tá Pega Ui, ui Ele igual a hosta Aqui, ó, pega esse aqui, ó Pega, tá chique, mano, respira Vamos fazer as burlas aqui rapidinho Corra, mano, seja mais rápido Pedale mais rápido Desgrama Pedale, pedala, dala, dala Oi Olha Mano, eu tô passando aqui, tá até, ó Mano, vamos dar uma olhada Vem comigo, meu botes Ah, não Eu caí Dessa coisa Meu Deus, que coisa mais incrível, né, gente? Que coisa incrível Veio o Fionn e os robôs indo atrás, então, como? Isso mesmo é, 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 coloca umas coisas engraçadas nesse vídeo, porque, pelo amor de Deus, cara Guarda Transcrição e Legendas Pedro Negri